Mas vamos avançar aqui, pessoal, vou trazer aqui um vídeo, um outro tema interessante, um vídeo do Eduardo Moreira, trazendo a questão das taxas de juros obscenas cobradas pelos bancos. É um assunto importante porque muita gente que pega financiamentos, pega empréstimos em bancos, se endivida e às vezes nem sabe o quanto está pagando em juros e em taxas para os bancos. Pedir para quem está chegando aí deixar a curtida, tá, pessoal? Chega deixando a curtida, diga no chat de que cidade estão nos assistindo aí. O cara pegou 20 reais emprestado. Irmão, você viu, deve ser um garoto de 18 anos, 19 anos, uma pessoa que está ali iludida com essa história. Pegou 20 reais achando que ela vai pegar 20 reais, não vai, não tem problema os 20 reais. Os juros, 3,19 reais, que dá 7,57% ao mês. Quanto que dá essa taxa de juros ao ano? Cadê? Aqui, ó, 492%. Eu vou até te falar mais aqui, ó. Isso aqui é a taxa, pelo visto, no período. Isso aqui é no mês, 16% ao mês. Por ano, essa taxa está 492%. Só que aí vem a pegadinha. Fica comigo, irmão e irmã, aqui. Olha a pegadinha. Olha porque a gente tem que se rebelar mesmo. Olha porque a gente tem que ir pra cima. Olha porque os bancos são inimigos, que devem ser vencidos. Enfrentar. Não tem papo com o banco. Não tem conversinha. Não tem conciliação com o banco. Tem enfrentamento. Sabe por quê? Por quê? Muito importante falar textualmente isso aí, né? São inimigos. Tem que ser enfrentados. É disso que se trata, né, pessoal? O rentismo, o mundo financeiro. São inimigos. Inimigos da classe trabalhadora. Isso precisa ficar bem claro. Qual que é a sacada? Não é só os juros. O cara pega e cobra uma tarifa pra você pegar esse dinheiro emprestado. De quanto é a tarifa? R$ 18,80. O cara pegou R$ 20,00 emprestado e pegou R$ 18,00 de tarifa. Então a taxa de juros de verdade é a tarifa mais os juros. A lei manda ele colocar no lugar aqui uma coisa chamada CET, que ninguém nem sabe direito o que é CET. CET é Custo Efetivo Total. Ou seja, quanto que é os juros de verdade? Não os juros que o banco tá te falando, que o banco te engana. Ele cobra tarifa, cobra uma taxa de cadastro. Ele vai te cobrando coisa pra não chamar de juros. Resumo da ópera. Sabe qual a taxa de juros do irmão ou da irmã que pegou R$ 20,00 emprestado por ano? Sabe qual a taxa de juros de verdade? 400% já era pra assustar, né? Sabe qual a taxa de juros que o Banco Santander... Vamos falar o nome. Sabe qual a taxa de juros que o Banco Santander tá cobrando dessa pessoa que tá pedindo R$ 20,00? R$ 800... Santander, Itaú, Bradesco... Todos os outros, todos os outros que você possa imaginar, ter conta, ter relações aí. Todos, todos, todos jogam nesse ritmo aí. E olha só a taxa que ele vai trazer ali, a taxa real. R$ 861.707,22%. R$ 861.000% ao ano. Isso é engraçado que a gente arredonda, nem fala o 707, né? 707% de juros ao ano já seria o maior juro da Via Láctea. O Santander tá aqui. O William que me mandou. Isso aqui é um documento. R$ 24,00 do 5,00 em 2024. R$ 24,00 do 5,00 em 2024. Semana passada. Semana passada. Santander cobrando juros de custo efetivo total. É o custo da operação. É o juro que tá cobrando. De R$ 861.000% ao ano. Durma com essa, meus irmãos. E se tu quiser continuar defendendo o banco, quem tá fazendo papel de trouxa é você. Ah, mas pega dinheiro emprestado quem quer. Tu acha que o cara que pegou R$ 20,00? Tu acha que ele sabe que é isso aqui? E tu acha que vai acontecer alguma coisa com o Santander? A não ser a queimação de filme que a gente tá fazendo propositalmente aqui? Isso aqui é educação financeira, irmão. A gente tá ensinando todo mundo que tá assistindo a gente a olhar esse recibozinho que quando pega o dinheiro emprestado no caixa pra olhar esse CT, custo efetivo total, e pra cair pra trás. E pra ficar, meu irmão, com raiva de banco. É com raiva de banco que tem que ficar. É isso aí. Tem que ficar com raiva de banco. Tem uma questão, pessoal, que pouca gente sabe, né? Ainda mais que os mais novos, assim. Quando foi aprovada a Constituição de 1988, existiu uma previsão lá no artigo 192 da Constituição, ou 172, agora tá me falhando, mas acho que era 192, a previsão de limitação das taxas de juros no Brasil a 12% ao ano. 12% ao ano. Só que essa previsão constitucional, ela nunca foi efetivamente aplicada. só pra gente ter uma ideia de como os bancos e as instituições financeiras têm uma força tremenda no Brasil. Tremenda. Imaginem se esse artigo 192 tivesse sido efetivamente aplicado no Brasil, limitando as taxas de juros a 12% ao ano. quantas mortes não teriam sido evitadas, quantas famílias de trabalhadores não teriam sido destruídas, porque é isso, efetivamente, quando o Eduardo fala, Eduardo Moreira fala que os bancos são inimigos da classe trabalhadora e assim precisam serem carados, é porque os bancos destroem famílias, destroem. quantas famílias já não perderam suas casas, suas granjas e sítios, seus tratores, seus veículos, por força disso que o Eduardo Moreira está falando, que são as taxas de juros obscenas praticadas no Brasil. Quantas famílias? Até a gente costuma dizer que no Brasil tem aquela história, que o MST vai invadir a sua casa, vai tomar a sua casa, os comunistas vão tomar a sua casa, o seu carro, a sua televisão. Não, que na realidade, quem toma o patrimônio da classe trabalhadora são os bancos e instituições financeiras. e tomam mesmo, tomam mesmo, não é assim figura, linguagem figurada, os bancos tomam o patrimônio da classe trabalhadora, quando não conseguem pagar os empréstimos, isso acontece demais, exatamente pelas taxas obscenas, os bancos vão lá e pegam os carros das pessoas, os imóveis. Então, é disso que a gente está tratando aqui, pessoal. E esse artigo 192 da Constituição que eu falava, que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, primeiro, houve uma grande armação, inclusive com parecer, da Advogacia Geral da União, dizendo que ele não seria autoaplicável, que dependeria de regulamentação, uma regulamentação que nunca veio, nunca veio a regulamentação, e até que ele foi revogado por uma emenda constitucional, uma PEC. Então, esse é o Brasil, esse é o Brasil no qual a burguesia nacional e internacional, porque vocês viram ali que ele estava falando do Banco Santander, que é espanhol, internacional. Os grandes banqueiros são estrangeiros. E essa gente manda e desmanda no Brasil, causando aí, trazendo sofrimento para a classe trabalhadora.